E se você pudesse compartilhar a sua dor com outras pessoas, será que isso seria uma coisa boa? Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou difusar com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um anime bem interessante a qual personagens compartilham seus sentimentos, principalmente a dor. Mas antes de começar, é novo, já se inscreve no canal, é inscrito, deixa um like. Ah, e se inscreveu, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos, beleza? Então vamos lá. E o anime que eu vou falar se chama Kisnaiver, uma série original produzida em 2016 em um parceria entre o estúdio Trigger e o Crunchyroll. Foi escrita por Mario Kada e está completa com 12 episódios, então você consegue assistir completinha lá no Crunchyroll se você tiver, é claro. Uma história bem interessante, Katsuhira, nosso protagonista, foi selecionado para um experimento. E nesse experimento, permite que ele compartilhe as suas dores com seus colegas. Outras pessoas também escolhidas para fazerem parte dessa pesquisa. Esse sistema é chamado de Kizuna System, um sistema ainda incompleto em testes, mas criado especificamente para a implementação da paz mundial. Pois ele quer ligar as pessoas através de seus sentimentos. Então as pessoas que fazem parte desse sistema são chamadas de Kisnaivers. E quando um Kisnaiver é ferido, o sistema transmite e divide toda a dor para todos os outros Kisnaivers. Katsuhira, nosso protagonista, é um garoto quieto, bem reservado, e ele não sente dor. Por conta do seu comportamento, ele é alvo constante de bullying, de valentões. Mas um dia, Katsuhira e sua amiga Shidori e mais quatro pessoas são sequestrados e forçados a participar do sistema Kisnaivers. Os participantes são conectados através da dor, então se um deles for ferido, todos os outros irão sentir a dor também. E como eles se tornam cobaias interligadas principalmente pela dor, eles acabam por expor o seu verdadeiro eu compartilhando entre si muito mais do que dor. Suas feridas e sentimentos também são sentidos por todos os outros Kisnaivers. O que acaba se tornando uma história que cria laços através da dor. Como são feitos diversos testes com eles, eles vão se envolvendo e criando um laço de amizade, sem perceber que isso vai crescendo e aumentando mais e mais esse vínculo, fazendo saltar aí o tema principal do anime que não é a dor, e sim a amizade. Cada um lida de uma forma bem complexa com todo esse lance de amizade, tornando uma história que começa bem leve, bem descontraída, mas a cada episódio a trama vai evoluindo e se tornando com um tom bem mais sério, bem interessante. Até chegar ao seu clímax surpreendente, tudo isso em 12 episódios apenas. Apesar de ser vários personagens, todos são muito bem explorados, então conseguimos acompanhar todo o desenvolvimento deles como pessoas e como amigos. Então a história vai explorar muito sobre os laços, sobre amizades, sobre as relações, sobre si mesmo. Vemos seus passados, seus traumas, todos os seus medos, tudo isso exposto. Já que cada um é único, tem sua peculiaridade, o que torna o anime muito interessante, pois cada pessoa sendo diferente, compartilhando seus sentimentos, acaba por gerar alguma coisa muito maior. Kisniper foi de longe um dos animes mais emocionantes da sua temporada. E quando eu digo emocionante, não é só no sentido da palavra. Ele é reflexivo, forte, intenso, dramático, capaz de levantar até mesmo uma questão. Como seriam as coisas se as pessoas conseguissem se conectarem e compartilhar genuinamente o que pensam? Ou o que sentem? Será que a paz mundial realmente seria alcançada? O final é surpreendente, um final bem interessante, eu gostei bastante. Como eu disse, começa bem levinho, apenas um slice of life, mostrando o dia a dia deles. Nos capítulos finais, os episódios finais, evoluem para uma trama bem séria, bem interessante, com um final muito legal. Então, recomendo que você assista Kisniper, 12 episódios você vê rapidinho e um final de semana você consegue assistir tudo. Esse foi um pedido do inscrito O Anônimo, que se você não sabe quem é o Anônimo, eu também não sei quem é o Anônimo. Por isso que ele é o Anônimo. Agora também está bem famosinho, agora ficou famoso o Anônimo. Pede um autógrafo para ele. Então, se vocês quiserem ver obras comentadas aqui no canal, obras que vocês gostem, podem deixar nos comentários. Só não tenho pressa, eu vou fazendo aos poucos. Tem bastante gente me pedindo coisas, então vou fazendo, vou soltando. Mas eu não esqueço, sempre anoto, podem ficar tranquilos. Como é o caso aí do Anônimo, que saiu do Anonimato para o Estrelato. E você, já assistiu Kisniper? Gostou? Achou interessante a temática? Acha que é possível, através da conexão de pessoas, alcançar a paz mundial? Você compartilharia a dor com um ente querido, com uma pessoa próxima? Bastante coisa para se repensar nesse anime, vale a pena você assistir. Então, se você já viu, deixa nos comentários para quem ainda não viu saber um pouquinho mais. E ó, se você quiser mais vídeos como esse, não esquece de ativar o sininho. A menos que você já esteja inscrito, ativa o sininho do vídeo aí para receber notificação do YouTube. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Fiquem ligados, até mais e fui!